Mais um Cidro Shopping começando direto do Nutri Shopping Cidro Mercado! Isso é uma cara da família cidrolandense. E eu, meu filho, cadê eu, filho? Cadê eu? Cadê eu, filho? Cadê eu, filho? Oh, é aqui, ó! Aqui, ó! Aqui! Eu viajou o peito no mercado! Arroz Coradine Tipo 1, R$ 10,69! Açúcar Cristal Doce Dia, R$ 4,69! Creme de Leite LG, R$ 2,33! Sal Refinado Lebre, R$ 1,29! Detergente Fontana, R$ 1,48! Água Sanitária Que Boa, R$ 2,24! Então você quer mais promoções? Vem correndo pro Nutri Shopping Supermercado! Milo Verde, Milo Verde, Milo Verde... Close Herf, Milo Verde, Milo Verde!